Oi pessoal, tudo bem? Tá aí ó, viu como é fácil chegar até onde você encontra tudo que você precisa, é facinho chegar na Point Jeans, seja muito bem-vindo e você já tá vendo roupas, porque aqui tem roupa pra todo mundo e geralmente elas estão na promoção. Hoje por exemplo ó, a gente tem aqui ó, uma arara com blusas femininas básicas a partir de R$ 29,90, aqui desse lado, polo feminina por apenas R$ 49,90. Sabe o que é legal? Quando você vem aqui comprar na Point Jeans, você encontra a Cecília, a Cecília te ajuda a montar o look pro que você precisar pra ocasião que for. Aqui a gente tem cuecas a partir de R$ 9,90 e meia a partir de R$ 4,99, tem meia soquete, meia esporte, meia pra jogar bola já que tá podendo, tem meia pra você que tá fazendo caminhada, meia pra você ciclista, tem tudo de verdade. Aqui atrás de mim, vocês não vão acreditar, aqui a gente tem roupa pra criança, promoção infantil no jeans R$ 39,90, desse outro lado aqui a gente tem moletom masculino e feminino a partir de R$ 39,90, blusa básica feminina por R$ 19,90, blusa também feminina por R$ 39,90. Aqui tem aquela moda fit, né? Podemos dizer assim, pro pessoal que gosta de roupa mais leve, roupa pra exercício encontra também. Tudo isso que eu vou começar a mostrar, passar agora, são calças de todos os tipos, todos os tamanhos, do PP até o R$ 50 e quanto Cecília? Até o R$ 54, ou seja, todo mundo na moda de verdade. Tudo isso aqui a partir de R$ 59,90, tudo no mesmo lugar. Aqui a gente já tem camiseta por R$ 29,90, tem camiseta barman por R$ 39,90 e a camiseta plus size por R$ 39,90. Aqui a gente tem polo, polo a partir de R$ 49,90, tem R$ 64,90 também. Aqui desse outro lado, a gente tem polo da IES por R$ 59,90, polo plus size por R$ 69,90, todas as cores da moda, tudo do jeito que você gosta, tudo no mesmo lugar. Promoção, sai apenas R$ 39,90 e short masculino por R$ 39,90. Tá acabando, eu venho falando, a gente já mostrou a loja inteira com R$ 39,90 e agora sobraram essas daqui. Aqui você tá vendo calça e shorts masculinos por R$ 39,90. E pra terminar, calça social oxford por R$ 39,90 e a italiana por R$ 39,90. A italiana custava R$ 79,90 e agora tá custando só R$ 39,90. Faça o seguinte, vem até a Point Jeans, que fica no famoso subidão do Jardim Novo Horizonte. Vem aqui a sentido, passa ali, chega ali na divisa dos restaurantes da Dona Branca, você pega como se viesse pro Gulana, passa o Clube da Bola, sobe o subidão, chegou no posto, entrou e chegou até a Point Jeans. Tem lugar pra estacionar, paga no cartão de crédito, vende no atacado e no varejo, tem gente da região que tá aproveitando, vem pra cá, compra, paga barato, revende na sua cidade e ganha dinheiro, gera emprego, gera renda pra outros municípios. Então faça o seguinte, tem pra você e tem pra família toda, tudo no mesmo lugar. Venha pra Point Jeans, que também tem Natura Pronta Entrega, precisou de presente, tem tudo aqui, acessórios também. Point Jeans, a loja que veste a família toda.